Organizei o Estado, coloquei o Estado em dia e consegui um recurso através do empréstimo do BMD-S. Sabe mais? Ano passado, já com o presidente Temer, o Maranhão conseguiu 780 milhões, sabe da onde? Quando eles fizeram aquela lei que podia trazer de fora o dinheiro. Então o Maranhão também conseguiu 780 milhões. E aí eu pergunto onde é que está esse dinheiro? Eu não vejo, eu não vejo nenhuma obra estruturante, eu não vejo o Gabriel aqui, fez o aeroporto também. Onde vocês estão vendo alguma coisa importante aqui? Alguma coisa que diga, vai mudar a vida da gente? Ou aqui, ou algum lugar do Maranhão? Aí é um desafio que eu faço, que diga uma obra estruturante para o Maranhão. Então, não tem essa desculpa de dizer que não tem dinheiro, não, porque tinha dinheiro, tem dinheiro. O que precisa é ter administração. O que precisa é ser competente para gerenciar esse Estado. E nós estamos aqui, minhas amigas e meus amigos, para dizer para vocês que nós vamos iniciar essa caminhada. E eu tenho certeza que como nós estamos iniciando aqui em Santo Itenês, vocês vão nos dar muita sorte. E ó, peço que Deus também nos acompanhe sempre. E que o Espírito Santo me ilumine para que dê a nós todos muita inteligência, para que a gente...